Ai, Minecraft, as coisas mais simples do mundo me deixam tão feliz. Pra que que eu quero estar nesse mundo? Porque é feito de blocos. Caralho! Não tem um objetivo. A parada do objetivo é o objetivo mais estúpido que eu já vi em todos os jogos da história da humanidade.